Fala galera, aqui é o VN e estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem muita novidade mas espero que você deixe seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo E hoje no servidor brasileiro chegou a escolha royale do conjunto biscoiteiro de brechó chegou recentemente o conjunto feminino que foi ontem de ontem que chegou e agora já tá disponível o masculino, achei que ia até demorar, mas veio rápido na mesma semana e eu falei, não pego nem de graça essa skin porque eu realmente não gostei muito A temática até que seria interessante, que é meio que influenciador da internet e tudo mais acho que é algum nome assim em inglês, mas realmente eles não fizeram do jeito certo, eu acho pelo menos pra mim, você pode ter gostado algumas partes até dá pra salvar desse conjunto sim, não é totalmente descartável Lembra que eu tinha falado pra vocês que tinha servidores trazendo skins de passe antigo aí dentro do passe boiá na caixa dourada vou tá comprovando aí pra vocês, mostrando nesse que lá dentro tem a volta do passe 8 bits e aquele lá do... eu esqueci o nome na verdade, o nome desse passe mas só sei que esses dois que tá aí dentro, todo passe boiá eles trazem assim meio que dois passes aí ou um passe com os itens lá dentro dessa caixa, vocês acreditam, olha e tem tipo praticamente ou praticamente ou todo mesmo, todo passe aí completo dentro dessa caixa é, não sei, o que vocês acham disso galera, eu não sei o que dizer assim é, é porque tá em outros servidores também, vocês gostariam que viesse assim no Brasil? eu acho que a Garena BR realmente não vai tá trazendo porque se eles tivessem trazido, já teria trazido desde o primeiro passe boiá, né e eles não trouxeram até hoje, já tá quase no passe boiá 6 e eles não trouxeram nada até hoje, então talvez eles não concordam com isso ou talvez eles tão pensando em outra forma de trazer, né, como eu falei em alguns vídeos anteriores aí pra vocês e temos novidades aí do novo evento do Orion, né, o evento Projeto Escarlate bom, parece que ele vai tá começando essa semana ou na semana que vem, tá alguns servidores já tão divulgando o dia 12, né aí eu não sei dizer pra vocês se dia 12 vai ser o dia principal do evento ou vai ser o dia que vai começar os eventos, né mas também tem servidores divulgando o dia 20, então talvez realmente o dia principal vai ser dia 20, né não sei como que vai ser aqui no Brasil mas primeiro, pelo que eu fiquei sabendo, vai tá chegando alguns eventos pagos porque tem várias coisas, tem skin evolutiva no caso, skin personalizável, né, tem aquele emote de transformação também tem, galera, a skin da M1014 evolutiva então tem muita coisa, né, galera inclusive já tá chegando algumas coisas em alguns servidores olha, acho que no servidor da índia, se eu não me engano já chegou uma recarga com essa skin aí da faquinha e também a skin da M60 ah, eu pensei que essa skin da M60 poderia ser de graça, né já que ela tem atributos, inclusive mas nesse servidor trouxeram como recarga quem sabe no Brasil vem pelo menos de graça até porque ela nem efeito tem e também a M1014 já tá chegando em alguns servidores no servidor Latam, galera tá chegando sexta-feira e assim, vocês sabem que o servidor Latam é muito igual ao servidor brasileiro então sim, é bem provável que pra gente também esteja chegando já na sexta-feira a M1014 inclusive já gravei um vídeo mostrando essa M1014 completa pra vocês, tem muita coisa diferente lá dentro dela né, porque agora ela tem o nível 8 já até expliquei pra vocês, ela tem algumas coisas diferentes que nas outras armas evolutivas não tem então é bem interessante de você estar conferindo e parece que ela vai ser a primeira coisa a chegar no servidor Latam, aparentemente vai estar chegando uma recarga também junto algo assim parecido, né com a skin patch também do evento ah, e com isso vai vir uma mini atualização também já não sei quando que vai ser essa mini atualização porque eu não sei quando começa o evento mas é bem provável que comece dia 5 dia 5, acho que é sexta-feira dia 5 ou 6, por aí galera é bem provável que vai ter uma mini atualização só pra atualizar algumas coisinhas também, né porque a maioria das coisas já tá na temática do evento, né o lobby já é do evento então só vai mudar algumas coisas assim só pra deixar na temática do evento e trazer aquela aba especial com os eventos grátis inclusive o personagem Orion é bem provável que ele será grátis pra gente no dia principal, que aí eu não sei quanto que vai ser o dia principal ou dia 12 ou dia 20, tá essas duas possíveis datas aí pro personagem tá chegando aí pra gente de graça antes da gente falar mais algumas coisinhas aqui sobre possíveis novas parcerias inclusive, galera vou tá mostrando aí esse evento eu acho que é o Códigos Quentes se eu não me engano que vai tá chegando com essa skin nada muito novo, né acho que já veio essa skin aí no jogo a skin da Foice também eu não sei porque a Garena tá trazendo skin repetida porque tem muita skin nova ainda pra chegar, sabe e falta assim menos de um mês pra atualização então a Garena poderia estar trazendo assim toda semana as skins novas, né mas enfim, vai ser essa daí e vamos comentar aí sobre algumas possíveis parcerias que a Garena vai tá trazendo vocês já sabem aí que vai ter um evento especial com a Alok querendo ou não, é uma parceria, né o Alok, então meio que já é uma coisa confirmada será pra próxima atualização que é a parceria do Alok num evento e possivelmente vai ser o despertar dele ou uma skin nova eu esqueci de comentar que a possibilidade ou é do despertar ou é de uma skin nova do Alok mas o meu chute é pro despertar, né já que tem uma animação e tudo mais porque eu não sei o Alok tá diferente, sabe não dá pra entender que é uma skin mas sim tipo um personagem, sabe então pra mim ainda o chute é do personagem do despertar mas também, olha galera tem alguns servidores não chegou eu não sei porque não tá chegando esses questionários no servidor brasileiro mas alguns servidores trouxeram um questionário sobre possíveis parcerias com animes, né a Garena já fez com alguns animes aí há um tempo atrás só que eles estão demorando, né eles faziam até que bastante, né não, eles fizeram com One Punch Man, né também tem o Attack on Titan, né eu não acompanho nenhum anime mas eu sei que foi alguns aí, né e aí agora a Garena fez um questionário aí pra esses servidores perguntando sobre como que era era o Dragon Ball, Naruto e Pokémon, galera eu acho que o único anime que eu assisti na vida foi Pokémon então se é que conta como anime acho que sim, né então ó, eu acho que eu votaria nesse só porque foi o único que eu assisti assim na minha vida mas assim, tem os outros aí eu acho que muito um que muita gente gosta e que queria que chegasse assim no Free Fire é Naruto, né então se chegar aqui no servidor brasileiro esse questionário já vou e trago aqui pra vocês porque eu sei que muita gente aqui é fã de anime, né então é muito legal tá trazendo essas parcerias assim principalmente Naruto, né acho que a maioria é Naruto Dragon Ball também, né mas comenta o que vocês acharam e qual anime assim, desses três você gostaria de tá chegando pro Free Fire e é claro é um questionário ainda então a galera pergunta e só depois de um tempo que eles vão trazer sabe é só um questionário pra saber a opinião das pessoas o que que elas acham e aí depois eles pensam em fazer a parceria então isso é questão de meses aí muitos meses até tá trazendo mesmo uma parceria com desses animes tá mas espero que vocês tenham gostado aí das novidades desse vídeo se você gostou deixa seu like se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim tchau galera até o próximo vídeo tchau